Fala rapaziada, nesse vídeo vou mostrar pra vocês como deixar o volante do FIFA 22 do Pro Clube no Over 90 É isso mesmo, tá esperando o que? Vem com o pai O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto a nós Fala rapaziada, me chamo João Pedro, dono do canal Resenhando Por Aí Se você caiu aqui de paraquedas e não se machucou, muito importante aí você deixar o like aí, se inscreve Compartilha esse vídeo com seu amigo aí que joga Pro Clube, que eu tenho certeza que ele vai gostar do canal Aqui tem muito conteúdo de Pro Clube, já lancei combinação do goleiro, do MAI E agora eu tô trazendo do volante, esse volante é marcação pura, tá? Ficou muito bom, tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês Já vou avisando, ele não tem perna ruim, não tem fintas, porque é volante, volante de raiz esse aí Estilo marcação mesmo, tá ligado? Então, estilo De Jong, né? Pode até ser parecido com De Jong, ficou baseado nele Vamos pro vídeo sem mais enrolação, se puder deixar o gostei Me segue também lá no Instagram, que eu sempre aviso com antecedência os vídeos que eu tô trazendo aqui Então, ó, vamos que vamos, sem mais enrolação, bora! Bom rapaziada, pra deixar o volante no over 90, eu precisei chegar no nível 20 Onde eu consegui 86 pontos de habilidade Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 280 partidas E aí eu cheguei no nível 20 e dessa forma eu consegui distribuir o volante Pra deixar ele com o over 90 Peso e altura, começando aqui, é o sempre que eu utilizo no vídeo aí que eu trouxe De peso e altura ideal É sempre o que eu recomendo de 1,67m, 69kg As melhorias que eu utilizei foi força física, marcação cerrada e o ferrolho Então, isso aí foi as estétis aí, as melhorias que eu utilizei pra o volante Os arquétipos, ficou o arquétipo sombra e o arquétipo camisa 10 É engraçado, né? Que é camisa 10, só que o cara é volante, né? Então, no físico eu coloquei essas aí Na defesa, coloco esse tudo, né? E lembrem que esses estétis aqui, vocês precisam clicar duas vezes Duas vezes no carrinho Na condução, bota esses estétis No passe, o arquétipo aí do camisa 10 Na finalização, nada E no ritmo, eu coloquei só esse aqui E foi o que sobrou, que é uma velocidade no pique Quando eu desbloquear mais pontos de habilidade Aí eu vou ver aí o que eu vou utilizar Mas provavelmente vai ser um pouco mais de condução Porque ele fica dessa forma Ele fica com 77 de ritmo Então eu posso melhorar ainda o ritmo dele Quando tiver mais pontos Finalização, ele não finaliza, né? Volante Um passe de 87, muito bom pra um volante Uma condução de 8x1 Uma defesa de 9x2 E um físico de 7x5 Então eu também vou aumentar, melhorar um pouco o físico Pra ficar aquele volante embaçado, né? Então esquece, rapaziada Espero que tenha ajudado vocês Qualquer dúvida que vocês tenham Coloque aí nos comentários, tá? E aí a gente vai trocando ideias E é isso, né? Espero que vocês utilizem essa build aí Depois comentem aí se vocês gostaram E vamos sempre aí Crescendo aí no ProClubes Demorou? Tamo junto família Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau